Eu tenho que ir pra escola à tarde, mas calma, calma, eu tenho que fazer algumas coisas antes, eu tenho que comprar o meu lanche pra me levar pra escola, e eu preciso ver também se eu encontro o meu amigo pra perguntar se ele vai pra escola também. Eu não acredito por que que eu dormi bastante, nossa, o que que tá acontecendo? Ah, eu acho que foi porque eu fui dormir, era bem tarde, mas tudo bem, tudo bem. Eu tenho que me preparar pra ir pra escola, nossa, vai ser o primeiro dia de aula, mas calma, eu preciso comprar o meu lanche, e eu preciso saber também onde é que está o meu amigo pra perguntar se ele vai pra escola, porque eu não sei, eu não quero ir pra escola sozinho, mas deixa eu ver, nossa, vai ser nessa escola que eu vou estudar? Deixa eu ver, será que tem alguma pessoa nessa escola? Hum, por enquanto não, eu acho que é porque ainda é um pouquinho cedo, e só vai ter aula de tarde. Olha isso, tem muito lanche aqui, ah, mas eu vou comprar o meu próprio lanche também, porque vai que eu tenho muita fome, mas eu acho que eu não vou ficar com tanta fome não, eu quero mesmo é ir pra escola pra me ver como é que vai ser isso daí. Mas tudo bem, deixa eu ir ali comprar o meu lanche, e depois vou voltar pra escola, quer dizer, vou voltar pra escola? Não, vou comprar meu lanche, vou ir pra minha casa, vou me preparar, e depois vou pra escola. Deixa eu ver aqui, ó, o que que eu posso comprar de lanche? Hum, deixa eu ver, hum, calma. Qual que seria um lanche muito bom? Eu acho que isso daqui, e também, hum, isso daqui, e também, eu acho que isso daqui tá bom esses dois, né? Né, tá bom, porque eu vi também que tem lanche na escola, então qualquer coisa eu vou comer o lanche da escola também. Deixa eu ver. Hum, aqui, beleza. Deixa eu ver, é, eu acho que de lanche eu vou comprar só essa pizza e essa maçã. Eu acho que vai ser só isso mesmo por enquanto, mas calma. Eu estou esquecendo de alguma coisa. Onde é que está o meu amigo? Preciso encontrar o meu amigo pra ver se ele vai pra escola também. Não queria ir pra escola sozinho. Mas o meu amigo está em algum lugar que eu não sei, nem sei se ele está aqui, porque isso tá bem estranho mesmo, deixa eu ver. Hum, eu não sei onde é que era a casa do meu amigo, mas será que era por aqui? Hum, ou era perto da minha casa? Ah, eu não sei, eu não sei. Mas tudo bem, deixa eu ir pra minha casa, vou me preparar, porque daqui a pouquinho eu tenho que ir pra escola. Nossa, olha essa escola, eu não acredito que eu tenho que ir pra escola. Quer dizer, eu não acredito que é meu primeiro dia de aula aqui nessa escola, mas tudo bem. Deixa eu ir pra minha casa? E eu não sei porquê, mas parece que a minha casa sumiu. Isso é bem estranho. Será que a minha casa sumiu? Eu espero que não. Ah, a minha casa continua ali. Ela só estava em um lugar que eu não conseguia ver. Eu queria saber onde é que está meu amigo. Eu vou ter que ir pra escola sozinho mesmo, hein? Deixa eu ver se eu consigo ligar pro meu amigo aqui, pra me falar com ele. Deixa eu ver, beleza. Hum, deixa eu ver se ele vai me atender. Hum, é, ele não me atendeu. Mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui mesmo vai ser me preparar pra ir pra escola e eu espero que meu amigo... Quer dizer, eu espero que eu encontre meu amigo na escola, né? Vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou pegar algumas coisas que eu preciso aqui. Vou guardar o meu lanche também. Calma, deixa eu guardar meu lanche aqui primeiro. Depois eu não esqueço de pegar o meu lanche e levar ele pra escola, certo? É, deixa eu ver. Quase na hora de ir pra escola. Nossa, não acredito. Deixa eu me arrumar e aí eu vou ir pra escola. Nossa, deixa eu ir pra escola porque eu acho que já passou a hora, né? Que era pra mim ir pra escola. Acho que eu vou chegar talvez um pouquinho atrasado, mas não tem problema. Eu só queria saber se meu amigo vai estar na escola também porque... É, eu não sei. Eu não consegui falar com ele. Nossa, olha isso. Tem um ônibus ali na escola. Hum, será que o pessoal já chegou? Hum, ou talvez eu vou ser o primeiro a chegar aqui na escola. Eu não sei. Calma. O que é isso? Tem alguma coisa estranha. Eu nem consigo entrar nesse ônibus. Ah, tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver. Onde é que é a minha sala? Eu tenho que ver qual que é a sala que eu tenho que... Ah, é ali, ó. Ah, olha o meu amigo Jeff ali. O que o Jeff tá fazendo aqui? Eu não sei. É, beleza. Eu acho que não sei. Ué, acho que eu conheço essa... Acho que eu conheço essa pessoa. Calma. Isso daqui é a minha sala? Eu não sei. Acho que é. Tem a professora aqui. Hum, tudo bem. Ah, eu lembrei também que a professora falou que a gente vai pro acampamento depois da escola, né? Mas tudo bem. Será que a professora vai ver que eu estou aqui? Eu não sei. Deixa eu pegar aqui algumas coisas pra mim comer, beleza. Tô com muita fome. Na verdade, não tô com tanta fome. Mas calma, era pra mim estar aqui ou na escola? Quer dizer, na sala. Acho que é pra mim vir aqui na sala, né? Mas calma, eu tenho que conhecer a escola antes, porque eu não conheço muito bem essa escola. Hum, beleza. Tudo bem diferente aqui. Eu não sei. Mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu conhecer um pouquinho a escola e depois eu vou pra sala. Calma, calma, deixa eu falar com a professora ali pra ver se eu posso conhecer a escola ou o que vai acontecer aqui. Tudo bem, acabei de falar com a professora e ela falou que eu posso conhecer um pouquinho da escola. Que essa aula, na verdade, não ia ter aula. É só pra conhecer mesmo um pouquinho da escola. Ela falou que eu posso conhecer a escola e depois eu já posso ir direto pro acampamento. Mas eu já conheço essa escola, então eu vou ir direto pro acampamento, porque meu amigo Jeff já foi também. Eu acho que pro acampamento, né? Deixa eu ver se o Jeff Blocks já está no acampamento. E aquela pessoa ali da minha sala, eu acho que é uma nova aluna. Eu acho que ela é a Meili. Eu acho que eu conheço ela de algum lugar. Na verdade, o nome dela é Meili. Eu acho que eu conheço ela de algum lugar, só não me lembro qual lugar, né? Eu só não me lembro qual lugar. Hum, mas tudo bem. Deixa eu ir pro acampamento, porque eu acho que o pessoal tá aqui no acampamento. Ou será que eles foram embora pra casa? Eu não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, calma. Deixa eu ver aqui. Ué, o que que é isso? Nossa! Eu acho que eu já me lembrei de onde é que eu conheço aquela pessoa. Nossa! Calma, o que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver isso. Nossa! É isso mesmo. Nossa! Calma! O que que tá acontecendo aqui? Eu não acredito nisso. Eu acho melhor eu ir embora pra minha casa, porque eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui. Olha ali, ó. Hum, o que que será que tá acontecendo? Onde é que tá o meu amigo Jeff? Blocks. Eu preciso saber isso daí também. Mas beleza, o que que tá acontecendo? Porque eles falaram que depois a gente ia vir aqui pro acampamento, mas eu não sei. Talvez o pessoal tenha ido pra escola. Quer dizer, pra escola não. Talvez o pessoal tenha ido pra casa. Ou talvez eles vão pro acampamento depois. Eu não sei, mas o que eu vou fazer é ir pra minha casa. Eu não sei, mas eu vou fazer é ir pra casa.